Não tem medo, sem medo, sem medo! Lutar, latir, mista! Não tem medo, sem medo, que lotar! E a seleção Que aconteceu no momento Que ele deu Nosso grande ano de chão Que ele foi com o O que ele fez Que ele foi com o O que ele fez Que ele foi com o O que ele fez Que ele fez Que ele fez Nós temos que unificar o Brasil Em torno da defesa Da nossa democracia E a saída para isso É o proibido Buscando o mal das eleições do Brasil Para poder sairmos Dessa crise Por ter um ataque Não é somente As nossas vitórias de 2002 pra cá Porque Dilma Foi intimada pelo seu terceiro Não pelo seu terceiro Foi intimada por um povo Na universidade Foi intimada por um coragem A população E agora Nós temos que poder voltar O poder popular Do estado A depois da sua meta Lentadura militar Ativista Os que representam Elenira Rezende Os que representam Oswaldão Os que representam Aqueles que morreram Que foram torturados Na lentadura militar E é por isso Que nós pedimos Que a nossa democracia Seja restabelecida Moro firme E plebiscito já Vamos seguindo na caminhada Porque marcha É coisa de militar Trabalhadores em caminhada Estudantes Centrais sindicais Dos movimentos populares Na caminhada Na luta Pelo restabelecimento Da democracia Contra esse golpe Contra o governo No golpista Que quer congelar O salário Dos trabalhadores Por 20 anos Essa é a proposta Do Temer Congelar salários Terceirizar tudo Entregar os direitos Dos cidadãos Para exploração Comercial E é por isso Que nós estamos Na rua Pelo direito De ter o mandato Daquela que nós Elegemos Umas de 50 milhões De votos Umas de 50 milhões De votos A presidenta Dilma Rousseff Denunciando o golpe Denunciando Esse governo Ilegítimo Que quer acabar Com o trabalho Dos servidores públicos Que quer acabar Com os direitos Dos trabalhadores Que insistem Em retroceder O Brasil Para a década De 20 A década De 30 Masgang A consolidação Das direitos Trabalhistas Masgang Os nossos direitos Conquistados Com tanta luta Então hoje Nós não podemos Dizer diferente Não podemos Admitir Essa Dictadura Que está instalada Esse governo De exceção Por isso Que nós estamos Na rua Trabalhadores A trabalhador Que foi do coletivo